É, só falava. Se for pra ir parar, solta o chá. Tutuca, cheia. Tutuca. Você, Perlina, dá só um rolê. Ai, meu Deus. Lívia, aqui, Lívia. O que? Aqui. O cavalo vai desmontar, tadinho. Pronto, aí, pronto. Ah, por que tu vai? Ah, tem que levar ele. Deixa eu mudar a tua porta. Ah, ele vai gostar. Passa aí, cima do céu. Ó o cavalo, ó o cavalo. Vai, deixa eu mudar. Tem que montar nas costas, né? Não, não, não. Ah, doaio? Ah, doaio, jurei. Vai, vai, jurei. Cala a boca. Vai, vai, jurei. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. São dois, 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 dois. Poxa, deu. Poxa, é melhor não. É melhor não. É louco, velho. Você deixa eu Pittman aMafoto. Já vou passar mais faça. 普 report, cara. Sim, tem o que... Tudo排ato aí. Smização do Cim na Trahé.